A vestir a camisa do meu tímido coração por tantas vezes. O momento mais marcante foi, com certeza, a partida contra o Benfica pela taça. Foi um jogo que ficará para sempre na minha memória e na da torcida portista. Estou muito feliz por fazer parte dessa história e espero seguir contribuindo para conquistarmos ainda mais títulos juntos. Vamos Porto!